Olá, crianças! Em nossa unha de matemática de hoje nós vamos rever mais um conteúdo, isso mesmo! Nós vamos rever os dias da semana. Tia Rosiane falou que o primeiro dia da semana é o domingo E o último dia é o sábado. Falou também que durante a semana nós temos quantos dias? Nós temos sete dias, isso mesmo, sete dias. A semana tem sete dias. Durante os dias da semana nós podemos o quê? Brincar, nós podemos realizar as atividades da escola, nós podemos comemorar datas de aniversário, não é isso? E agora vocês vão realizar a atividade do livro relacionada a esse conteúdo. E eu quero todo o capricho do mundo. Tchau!